Uma mesa de sinuca, um carro de churrasquinho e no meio disso tudo equipamentos e materiais para lavar veículos. Gente, o lava-jato onde o assassinato aconteceu está assim, de portas fechadas. Nem sinal de movimento, diferente de como estava na hora do crime. A polícia militar disse que Leandro Lemos da Silva, um jovem de 29 anos, foi morto com muitos tiros. Nós estamos no bairro Vila Prudêncio, que fica no município de Cariacica. Aqui perto também tem Porto Novo, tem Santana. E ó, conversando com testemunhas, elas disseram que o Leandro veio correndo e entrou no lava-jato para se esconder. Ou seja, o responsável pelo local não tem nada a ver com a situação. Mas ainda assim não teve jeito, os assassinos chegaram e mataram o jovem friamente. Tudo isso, gente, aconteceu na tarde desta segunda-feira. A PM contou ainda que uma ambulância do SAMU esteve aqui, mas já era tarde demais. Leandro já estava morto. Pessoas que moram e trabalham na região disseram que o local está bem perigoso. Assaltos também têm acontecido na rua.